E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o RobsonBayer45 Galera, eu tô aqui pra trazer pra vocês então mais um hack do Railboat Especial do MinhaTedMind E hoje galera, eu tô trazendo pra vocês então esse hack aqui pra que vocês venham jogar com o Boss Com o Chefe, com o Light, tá bom galera? Só que eu tenho que já dizer pra vocês Eu fiz esse hack aqui galera, e vocês não vão poder jogar com um outro personagem a não ser ele, tá bom galera? Infelizmente eu não consegui fazer um botão fixo Pra que eu venha segurar em cima de algum personagem pra que ele venha ser o Chefe, tá bom? Então esse hack aqui galera, é pra você que já tem os outros hacks meus E você somente quer jogar com o Chefe Quando você for jogar com outro personagem, você joga o outro hack meu, tá bom? Mas esse aqui é só pra você jogar com o Chefe, tá bom galera? Então eu vou tá mostrando aqui pra vocês Fazer um Save Stage aqui Eu vou tá entrando aqui no modo Pratique primeiro E aqui no modo Pratique eu vou tá mostrando pra vocês então os golpes dele, pra quem não sabe, tá bom? Primeiramente galera, eu vou tá mostrando pra vocês aqui Eu deixei ele com a velocidade quando ele executa um dos seus golpes especiais Normalmente ele não anda rápido assim, ele anda devagar O golpe a qual faz ele andar assim é o meia lua pra trás e quadrado que é esse aqui A colatela fica preta e ele fica assim com esses crones dele aparecendo conforme ele anda, tá bom? Deixa eu só acabar aqui Bem galera, um dos golpes dele é meia lua pra frente X Que é esse golpe a qual faz o personagem ficar zonzo, né? Tonto Ele fica ali nessa... Você pode ir lá e bater nele Por exemplo, fazer um soco e magia novamente, tá? Diagonal com... Com X Diagonal com Círculo Meia lua pra frente quadrado é o especial dele, tá galera? Pra frente X Eu executo esse golpe aqui, ó Tá frente Círculo Ok galera? Deixa eu tá voltando aqui então na tela inicial Que eu vou tá entrando no modo história pra vocês verem Lembrando galera que nesse hack meu e no outro que eu já fiz aí Vocês podem fazer especial sem precisar estar com a barra de power Vai estar sempre cheia E também quando for feito um especial de barra cheia e energia O Life, né? Brilhando em vermelho Vocês podem fazer qualquer momento Lembrando então que qualquer personagem que vocês virem e escolher Vai ser o chefe, tá bom? Round 1 Fight! Lembrando Round 2 Fight! What are you still? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.